Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta. Amigo, ainda continuo apaixonado, mas confesso que no amor eu sou egoísta.